Oi minha gente, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí um pouquinho, né, do que rolou, minha gente, na final dos interclasses da escola José Bezerra, aqui no sítio Malhada do Colo, minha gente, aqui em Paranatama, né, município de Paranatama, aconteceu os jogos interclasses, então vocês vão acompanhar logo agora de primeira, a medalha sendo entregue para todos os finalistas, né, para os campeões, e bem top, minha gente, filmei tudo aí para vocês, para ficar essa lembrança, e assim, o jogo, minha gente, infelizmente, eu tinha uma meta que não consegui, né, era fazer uma transmissão ao vivo de todo o jogo, todo o jogo completo, porém, infelizmente, a internet não funcionou, os dados pegavam muito baixo, muito pouco lá, a internet também estava bem lenta, e eu não consegui transmitir ao vivo, Então, eu filmei aí algumas cenas, né, que logo após a parte da medalha ser entregue, vocês vão ver várias cenas aí dos jogos, então é isso, minha gente, não se esqueça de compartilhar com amigos, né, que talvez queiram ver esse vídeo, e para ficar aí de lembrança, vamos lá para o vídeo! Obrigado! 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 Não é sentar que era o mesmo? Olha a postura da menina Que linda Olha a postura da menina Que linda 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 Aplausos 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 Flamengo Aplausos O que é essa? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL